Quem inventou o relógio foi Uma moça de branco E o relógio amarrotou Sua roupa bonita Ele abriu seus olhos E lhe ensinou a piscar Todo jardim se apagava Quando ela piscava E quem inventou o relógio Foi a parede vazia E o relógio pendurava as sombras Às suas pequenas mãos Aquele litio de taca Como um passo num outro quarto Me fez pensar então Que havia um outro quarto E então o relógio entrou A linha negra entre os dias A linha branca entre as noites A linha negra entre os dias A linha branca entre as noites Quem inventou o relógio Foi uma boca vazia E o relógio Pôs uma palavra nela Pra passar o tempo Durante toda a noite A gente escuta o tic-tic-tic Como o sangue nos ouvidos Insiste o tic-tic-tic Quem ganhou-se E então o relógio entrou A linha negra entre os dias A linha branca entre as noites A linha negra entre os dias A linha branca entre as noites A linha negra entre os dias Vinha branca entre as noites Vinha negra entre os dias Vinha branca entre as noites Vinha negra entre os dias Vinha branca entre as noites Obrigado.